Viu, o que vocês estão sentindo? Um pouco de ansiedade, nervosismo. Esperando o que da banca? Esperando um posicionamento que faça com que a gente parta para os objetivos nossos, as metas. Conquistar os nossos objetivos dentro do Lemonade. Estão preparados? Sim, sim, bastante. Então, boa sorte. André, como é que foi? As suas expectativas estavam dentro disso aí ou você se surpreendeu? Sim, foi bem bacana. Eles falaram que a gente precisa alterar um pouco do questionário. E isso a gente já esperava que eles falariam. A gente esperava que eles falaram mais do tanto, da quantidade de questionário. Mas eles falaram para a gente formular algumas perguntas que estavam muito abertas. Não estavam respondendo o que a gente precisava saber mesmo. Você acha que esses feedbacks são de grande valia para o crescimento da equipe de vocês? Com certeza, porque agora a gente vai reformular o questionário. E amanhã, a partir de amanhã, a gente vai sair para a rua para perguntar. E agora a gente vai obter respostas que vão fazer o negócio crescer mais. Legal, você acha bom trabalho. Pessoal, prontos para a primeira banca? Prontíssimos, preparados. O que vocês estão sentindo, ansiedade? Tranquilo. Jura? Não, mentira. A gente passou a manhã toda se preparando. Mas é legal que você vai aprendendo e vendo que cada vez tem sempre um detalhezinho ali que está faltando. Mas isso é que está sendo massa. Porque a gente vai assim, não, mas eles vão falar isso com a gente. O que você espera que possa mudar ou melhorar depois dessa banca? Ah, não sei. Espero que eles possam alinhar melhor o nosso projeto e falar que a gente não conseguiu chegar de falhas ou apontar o que está bem no caminho. Acho que é mais isso a banca mesmo, para poder alinhar o projeto e falar, não, isso aqui vocês estão no caminho ou isso aqui você precisa alinhar melhor. Qual que é a equipe de vocês? Feira de Arte. Você está nervosa, ansiosa ou está tranquila? Não, é que é o meu momento de concentração, então eu fico um pouquinho de frio na barriga, sim, mas eu fico uma boa. Gente, é a primeira vez de vocês, mas vai dar tudo certo, viu? Boa sorte. Valeu. Bim, o que você achou do feedback do pessoal? Eu acho que esse feedback é sempre a coisa mais importante que a gente tem aqui. Porque é aquilo, a gente vai com uma ideia, realmente às vezes você pensa, não, é isso. E aí o feedback vem e desconstrói isso tudo. E aí você é obrigado a realmente repensar e ter que digerir tudo aquilo. Eu acho que é isso que é a formação, é isso que é o forte do Limonede, o legal que a gente está vivendo é isso. É ter esses feedbacks de gente super bacana e você fala, uau, vamos lá, bola para frente agora. E você acha que especificamente depois da primeira semana de trabalho isso vai conseguir ajudar vocês de alguma maneira a desenvolver o negócio? Nossa, muita certeza disso. Porque o tanto que a gente já desenvolveu em uma semana aqui e o tanto que a gente já viu outras possibilidades e caminhos diferentes, é fantástico, com certeza. Helena, como você está se sentindo, você vai apresentar na banca daqui a pouco? Então, bastante nervosa, ansiosa. Eu fui fazer uma prévia aqui, a primeira deu certo, foi em 5 minutos exato, a segunda foi em 6 minutos e 10. Então, assim, muito nervosa, mas vamos lá. Andressa, o que vocês estão esperando aí dessa primeira banca? Bom, com certeza ela vai ser construtiva, a gente já definiu algumas, as metas que passaram para a gente ontem, mas com certeza vai acrescentar muita coisa para a gente conseguir definir e alterar para a semana que vem a gente conseguir concluir as metas. Vai ser produtivo, com certeza. Medo faz parte desse vocabulário no momento? Faz. Eu não sou como apresentar, mas eu tenho certeza que ela está, dá um pouquinho de medo, mas eu tenho certeza que é tranquilo, que eles vão ajudar a gente. E é só para ajudar, eles estão para ajudar, então a gente fica tranquilo. Legal, boa sorte. Obrigada. Helena, você está até com coceira, alergia, de tão nervosa que você ficou, como é que foi? Sim, eu fico nervosa, eu não sei, é psicológico, mas foi muito bom, foi melhor do que eu esperava. Eles gostaram das perguntas, gostaram da forma como a gente explicou, a forma como a gente vai abordar, os clientes que a gente vai abordar, deram sugestões ótimas que a gente precisa realmente implementar, então sim, foi melhor do que eu esperava. Foi uma superação para você, você está feliz com isso? Muito, muito feliz com a superação, eu acho que tem de melhorar. Lemonade é isso aí, nem assumir. Parabéns e boa sorte. TV Lemonade. Just as long as you are there, come on, every guy, grab a girl.